Então, estamos saindo de Uruguaiana e com destino à fronteira. Nossa, nosso objetivo hoje é tentar chegar em Córdoba. É concórdia, né? Mas como eu gosto de concordiar com ela, como eu gosto de concordiar, eu não gosto de discordiar dela, então eu não vou falar que não é Córdoba. Ela falou que é, então é, então pronto, é Córdoba. Aí pra gente não se confundir, a gente vai pra onde? Concórdoba, não é isso? Isso. Que é uma mistura de concórdia, que é o certo, com Córdoba, que é o que você quer. Eu errei já todas as vezes que eu fui falar. Então tá bom. Seguimos aqui, ó. Estamos no centrão de Uruguaiana aqui, ó, rodoviária de Uruguaiana ao fundo. Vamos pegar a direita aqui para ir até... Tem até um monte de risco aqui, ó. Para ir até a fronteira com a Argentina, Passo de los Libres. Tem vídeo nosso aí de Passo de los Libres, hein? Se você quer conhecer Passo de los Libres, porque hoje nós só vamos passar por Los Libres. Nós não vamos parar. Então, quem quiser ver, tem vídeo aí no canal de Passo de los Libres com um carnaval muito legal. Só tem uma coisa pra falar. Quero, quero, quero. Só tem uma coisa pra falar. Vem com a gente que vai ter coisa muito legal. Ai, tá só começando. Oi, boa tarde. Só uma pergunta, por favor. A gente vai fazer a entrada para a Argentina? Isso, só que... Isso, ó, como que faço? Estaciona lá, agora, os carros, ó. Ali? É. Aí vem uma pessoa com documento e documento do veículo. Tá. Então, vamos lá. Documento do veículo com a carta verde. Os passaportes. E os passaportes vamos pegar aqui. Ele tá sempre caindo aqui, ele não quer parar. Peraí. Pronto, eu tava na outra lente e tava filmando... Tava bem ruim. Os pelos do seu nariz. Hum, daí não, né? Ó, então vamos pegar os passaportes aqui, o documento do carro. Carta verde. Já vem. Tá. Vai até o corredor ali à direita. Muito obrigada, viu? Aí, a Tati já foi lá. Pelo jeito, já deu a saída no Brasil, porque tá toda felizinha, né? Você estaciona o carro lá e depois vai resolver lá, fazer a saída do Brasil. Saímos do Brasil? Saímos. Só tô tentando ver onde é que tá o carimbo que eu não sei. Aqui. Não, 6 de julho, 17 de 6 de 24. Ah, então é isso aqui. Então seguimos? Seguimos. Vamos para a tierra dos hermanos? Eu achei um pouco falho isso, desculpa. Por quê? Porque eu dei a saída do Brasil na pessoa Luiz. Sem eu estar junto. Sem você estar junto. Então, tipo assim, eu tô, entre aspas, tirando uma pessoa do Brasil que eles não sabem se tô tirando mesmo. Esquisito. É meio falho, né? Esquisito, né? Meio falho. Tanta segurança no passaporte, com foto e tal, não sei o quê. É, meio falho. Então, adentramos a ponte internacional de Uruguaiana, Passo de los Libres. Falar é a melhor opção, mas viver é a melhor saída sempre. Aqui estamos, sobre o rio Uruguai, divisa com Argentina. Em instantes já estaremos em território argentino. Argentino! Só que tá demorando aqui. Meu Deus do céu! Ainda bem que você pegou isso. Nossa, meu Deus do céu, viu? Já começou, já. O povo tudo louco, mano! Tiozinho meteu o louco. Olha lá, e ele vai de novo, ó. E já estamos do lado argentino. Bienvenidos a la República Argentina. Normalmente, aqui na passagem da Argentina, você nem desce do carro. Você passa direto na cabine, entrega os documentos e eles fazem a entrada no país. E, se eles querem dar uma olhada no seu carro, daí eles param um pouquinho pra frente e pedem pra dar uma olhada. É isso. Normalmente é assim. Vamos ver se aqui vai ser assim também, porque é a nossa primeira passagem aqui por Uruguaiana. É, eu sempre falo, né? Fronteira é sempre uma caixinha de surpresa. Por quê? Porque ele é feito de pessoas. Agentes. Cada agente tem o seu jeito, tem a sua peculiaridade, a sua vontade. E os seus tíquetes e manias. Tíquetes? Seus tíquetes e manias. Então, vamos ver o que vai ser aqui. Creio que essa barilote. É uma casa rogante, vivimos aqui. Mas temos que olhar para o protocolo. Claro, claro. Tudo seu. Minha casa é sua casa. Super. Muito bem, que passei. Só você? Só você? Agora tem a aduana. Agora a aduana. Algum registro? Não, o que vai prestar para ver. Só revisa. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Som? De Brasil, São Paulo. Vamos mirar. Sim? Você é Tatiana, Carolina, Clemente. Sim, sou eu. De onde são vocês? De São Paulo. Carta verde? Aqui, abaixo. Eu acho que barilote, e depois chile, para cima. Até venezuela. Año passado, passamos dez meses aqui na Argentina, até Ushuaia. Bajamos por la 40 e subimos por la 3. Lindo, lindo, lindo. A Argentina nos encanta muito. Ah, sempre fazem esse viaje? Sim, sim. Sim. Bom, é isso. Somos quase argentinos. Sim, vivemos aqui, não temos mais casa fixa. Sim. Um ano e meio. Um ano e meio. Agora, quando fomos a barilote, fomos em verano. 38 grados. Não desfrutamos o invierno. Agora vamos. Suerte. Muito obrigada. Que Deus te bendiga. E olha aqui que a gente já, de cara, foi fazer o câmbio. Pegamos a nova nota aqui de 10 mil pesos. 40, falta 10. 10 mil pesos. Eu não tinha pego a de 2 mil. Olha lá, a gente está pegando a de 2 mil aqui, ó. Na outra temporada nossa, a gente não tinha pego a de 2 mil. Agora nós pegamos a de 10 mil. 50. Já trocamos a plata. Agora estamos indo comprar uma... Agora não se pode falar mais. Sim, agora é só o espanhol. Nada mais. Agora é só o espanhol nada mais, porque estamos na terra argentina. As malvinas são argentinas. Então, agora vamos buscar uns respostos, que já passamos da outra vez, para que podamos comprar as faixas refletivas. Faixas. Deve ser assim. Se não sabe como se fala, fala em português, com acento espanhol. É, ou então não termina no tipo, faixita. Faixita. Refletita. Olha lá, o resposto. Mira, te acuerdas? Não, lá, adelante. Ah, é verdade. Te acuerdas? Sim. Se você passou aqui, por Passo de Los Libres, você entra à direita, logo na rotatória, lá, tem uma placa, Buenos Aires, Passo de Los Libres. E você entra aqui, sentido a cidade, que logo aqui, né, você vai ter essa loja de repostos aqui. Aí você vai encontrar aqueles kitzinhos com triângulo, tal, tudo que você precisa. É aqui o esquema. Então vamos lá ver. E é uma pena, porque hoje é dia de Guemes. É um herói aqui da Argentina. Hoje é dia de Guemes e o comércio está cerrado. rica, Tati? Estou rica. Olha só. Aí é o que eu falo, a parte que eu falo que eu casei por interesse, ó. Aonde você olha, tem dinheiro nesse carro. Tem. O que a gente, a festa não faz com mil reais? Quase chegando em Concórdia, faltando trinta e poucos quilômetros para Concórdia, nosso primeiro pedágio. Quanto? Trezento? Aqui, ó, tem uma curiosidade, ó. O pedágio, a gente cobra às vezes mais de vans com rodado, né? Tchau, mãe, trabalho. Rodado duplo, tal. Ah, Tati, fazendo lambança na frente dos polícias. Rodado duplo, tal, é cobrado mais. Aqui ele é cobrado mais pela altura. Então quando o carro tem mais de dois e dez, ele paga mais. Ele paga duplo. Aqui no caso foi seiscentos pesos de pedágio. Poxa, eu estou ficando pobre já. Já. Antigamente os pedágios aqui custavam cem, cinquenta. Agora está seiscentos. Repita comigo. Viva a Milley! É, viva a Milley! Mas, ó, vou te falar. Para a gente, para nós, brasileiros, está ficando pior. Por quê? Porque a moeda deles está valorizando, mas para eles começa a ficar melhor, né? Então, bora. Sentido aqui, Concórdia. A pistinha, depois que nós saímos de lá, daquela rotatória lá, começou a ficar ruim, né? Estava melhor. Agora parece que eu... Estava ruim. Agora parece que piorou. Polícia caminera de Entre Ríos. Não vão ver a gente para a gente. É claro. Olá, buenas tardes. De Brasil até... Hoje até Concórdia. Concórdia. Sim, turismo. Tchau. Muito amável você. Eu ia falar Córdoba de novo. Mano, a gente precisa passar isso logo. Eu não travei no falar em espanhol. Eu travei no falar a cidade. Que eu ia falar Córdoba de novo. A gente acabou de entrar aqui na Argentina, né? E aí, o Luiz viu uma placa. Uma placa escrita o quê, Luizinho? Choripão. A gente vai ter que parar, né? Vamos ver o que temos. Vamos saber. E nem bem entramos. Duas horas de Argentina. Olha quem aparece. Ferne com coca. Chegamos na cidade do marido sábio. O que o marido sábio faz? Concorda. E aqui a gente está na Argentina. Eu vi um vento a 120 por hora. Sério? Tinha vento aqui a 120 por hora. Você não tem noção. E olha só, gente. A gente está chegando agora, procurando um lugar para dormir. Eu vou deixar para fazer amanhã cedo. Porque a gente viu aqui. Eu andei vendo umas notícias aqui. Que aqui também foi atingido por uma inundação. Bem feia, bem zoada. Né? Então, quem sabe amanhã a gente faz melhores imagens. A gente vai procurar um lugar para encostar. para a gente poder comer, dormir. Ah, foi aqui, ó. Acho que era aqui que era o... Amanhã a gente volta. É, a gente estava até lembrando que tinha um container de lanche aqui e tal. Foi meio bagunçado o negócio mesmo aqui. A gente vai... Depois amanhã a gente entra mais em detalhes aí com melhores imagens. Agora a gente chegou aqui para ficar aqui. Olha a Tati fechando na cara de vocês. A Tati fechou na cara de vocês. Bem na hora que eu ia falar que a gente... Eu vou fazer xixi. A gente arrumou o lugar para ficar. Nós vamos fazer uma jantinha rápida. E depois a gente volta com vocês. Vai pro xixi. Aí o que que acontece? Aqui, ó. Tem umas estruturas com banheiro e tal. Muito legal. Estrutura com banheiro. Aqui, ó. O Rio Uruguai. Esse aqui é o lugarzinho. A gente queria ficar lá embaixo e tal. Mas lá embaixo está meio sujo. Acho que por causa da enchente mesmo. E daí vai. Vamos passar a noite aqui. Até amanhã para vocês. E um muito bom dia, minha gente. Estamos aqui, ó. Se preparando para seguir estrada, comer asfalto. Muito bom dia. Na Costaneira de Concórdia. A gente chegou aqui ontem. Eu falei que ia entrar em detalhes. Mas hoje, porque é o seguinte, ó. Da outra vez, a gente ficou lá na parte de baixo, lá, ó. E isso daqui era muito legal. Só que o que que acontece? Com essas inundações que teve no sul do Brasil, aqui também sofreu muito. O Rio Uruguai, lá, ele subiu pelos noticiários que a gente viu. Ele subiu 18, 13 metros. 13 metros. Aqui, ó. O policial lá, ele estava falando que isso daqui chegou na altura de meia porta. Aqui, ó. Nesse segundo risco. Só para vocês terem uma ideia. Então, eles estão limpando ainda. Lá para frente, tem mesinhas, cadeiras, com churrasco. Eu ia fazer um churrasquinho hoje no almoço, mas não tem condição. Está meio que interditado lá. Está meio lameado. Não está legal para fazer. Então, aqui, ó. Ela foi severamente, principalmente essa parte do Rio Uruguai, aqui, ela foi severamente inundada. Aqui, ó. Chegou até lá, beirar aquele parque, lá, que tem um parque aqui. As quadras aqui, ó. Como o guarda disse, as canchas ficaram debaixo d'água aqui. Essas quadras que tem, esses campos de futebol que tem aqui. E aí, o que que acontece? Tem até, eu vou, eu vou tentar colocar uma imagem aqui de um noticiário que a gente viu ontem da CNN e passar na esquina do noticiário e filmar lá. A gente vai filmar lá a esquina e botar a imagem do noticiário da CNN. É, a gente já coloca aí. Que a gente já coloca. Na verdade, isso daí, eles falam que foi um reflexo do que aconteceu das chuvas lá no Rio Grande do Sul. Foi, inclusive, na mesma época ali, né? Então, encheu muito pra lá e daí enche o Rio Uruguai aqui e aí reflete na cidade. A gente já trabalhou, eu já trabalhei agora na parte da manhã e a gente vai seguir viagem, né? A gente tá numa pegadinha aqui de tocar 200 quilômetros por dia até chegar em Bariloche. A gente vai chegar em Bariloche uns três dias antes do nosso aniversário de casamento, né? Por que isso? Porque a gente já conhece toda essa região. Então, quando a gente fez lá pra Patagônia, se vocês não viram ainda os vídeos dessa região aqui, volta um pouquinho lá na nossa playlist da Patagônia que a gente passou filmando tudo isso aqui. A gente voltou por aqui. A gente voltou da Patagônia por aqui. E tem detalhado, né? E tem detalhado. As cidadezinhas por aqui. Até se você ver lá, se vocês acompanham a gente pelo Polar Steps. No Polar Steps a gente tá fazendo o caminho no mesmo risco que a gente já fez. É isso aí. Então, pelos 200 quilômetros por dia, a próxima parada pra nós é inédita. É. Porque a gente só passou por lá quando a gente tava vindo pra Cortóia. Gua-lei-guai-chu. Gua-lei-guai-chu. Nós vamos dormir na Costaneira lá, se tudo der certo. Não sei como é que tá. Mas ainda a gente vai almoçar pelo meio do caminho, vai tomar banho pelo meio do caminho. Tem muita coisa pra ver. Vamos aí. E olha só. Uma vantagem da Starlink. A gente tá andando com a Starlink ligada e Tati finalizando seus trampos aqui. Ela desincorporou o setor educacional e agora incorporou o setor administrativo. Marqueteira. Mas vai aí seguindo, trabalhando em movimento. Não tem tempo perdido aqui. É verdade. Enquanto isso, o Luizinho tá dirigindo hoje. Olha que belezinha. Ele falou que nessa temporada ele ia querer dirigir um pouco mais. Vamos ver. Eu vou ver se eu vou deixar. Eu quero ver se eu vou. Até quando? E você andando pelas ruas da Argentina, você se depara com isso daqui. Vê se a minha quinta série aguenta. Vê se a minha quinta série aguenta. Que aqui vende chupete. Vi a gente quase chegando aqui em Galegaichu. Paramos aqui num posto. Aí eu vi uma placa que me chamou. Sanduíte de milanesa. Quatro mil e quinhentos pesos. Aí nós vamos pedir um. Com algumas empanadinhas. Cinco mil e novecentos pesos. Duas empanadas de carne. Pediu? É. Duas empanadas de carne e uma milanesa. Deu cinco mil e novecentos. É. Dá vinte e quatro reais. Ah, não pode falar, né? Desculpa. Eu ponho na edição depois. Parece que nunca viajou pra fora. Meu Deus do céu. Eu esqueço. E ainda bem que a gente já tá com medido e pediu uma pra nós dois, né? Sim. Então é assim. A gente tava tudo previsto pra gente pegar, rodar 200 quilômetros hoje de Concórdia até Gua Liguaichu, onde a gente ia encostar, tomar um banho e dormir. E amanhã a gente ia seguir. Só que daí eu ouvi uma voz me dizendo. Eu não quero ficar aqui. Pode tocar pra frente. Tá cedo ainda. Então a gente tá tocando. Rumo a Buenos Aires. Onde a gente vai? Não sei. Mas essa voz soprou no meu ouvido. E eu resolvo seguir esses instintos. Eu tô aproveitando. A gente saiu da cidade do homem obediente. Aham. Concórdia. Concórdia. Então, por que ela quer? Não sei. Mas ela falou, não quero. Vambora. Vambora. Eu tô aproveitando que você que tá dirigindo hoje, fazendo você dirigir mais. É, trabalho escravo. Ó aqui meu pezinho, ó. Ó. Vê se pode. Eu tô com o pé pra cima, só trabalhando. E Luizinho que tá dirigindo hoje. Bora, pessoal. Nós estamos saindo da província de Entre Rios e entrando na província de Buenos Aires. Não é a cidade de Buenos Aires. É o estado de Buenos Aires. E aí você pega essa ponte enorme aqui. Sobre o rio Paraná Guaçu. Isso, exatamente. Essa ponte nós fizemos de lá pra cá, né? Agora nós estamos fazendo de revés. É, daqui pra lá. Aqui uma curiosidade, né? Pra frente aqui vai ser a cidade de Zarate. Zarate é um porto muito conhecido por importação e exportação automobilística. Então, muita gente despacha carro, recebe carro e tal, de outros continentes e tal, que eu fui de Zarate. Que é aqui um pouco mais profundo. Quase em Buenos Aires. Quando você tem que mandar o seu carro daqui pra qualquer outro continente, você manda aqui de Zarate. Quando falam Buenos Aires, é aqui em Zarate. Olha que bonita a porta. Que bonita. E olha só, nós estamos entrando agora na cidade de Mercedes. Mercedes Sousa? Não. Cidade de Mercedes. Buscamos agora mais um fracasso pra nossa coleção. E ó, vou falar, a gente tá há mais de 30 dias já em viagem. E a gente só conseguiu tomar banho fora do motorhome, hein? É verdade. A gente não tomou banho aqui dentro nem um dia. Também devo agradecer a... Vamos lá. Primeiramente, Jomar, Jaine, Rogério e Nilza. Rogério e Nilza. Tudo o pessoal aí que acolheu a gente durante a estrada aqui, ó. É. Pra gente tomar banho. A Nica. É. O David. O Tuvarão, o David. A gente tem uma coleção de banheiro dos outros no nosso currículo. Será que a gente esqueceu de alguém? Hora de posto e tal. Eu acho que a gente deve estar esquecido. Porque 30 dias tomando banho na casa dos outros. A gente esqueceu de alguém, com certeza. Mas aqui a gente tá chegando na cidade de Mercedes. A gente vai buscar um posto de gasolina aí, que é o Axion. Pra gente abastecer o carro, inclusive. Porque amanhã tem mais estrada. Como eu falei pra vocês, nós estamos indo rumo a Bariloche com toda a força. Porque a gente quer passear pelo lado de lá. Aqui pra esse lado não tem muita coisa bacana pra ver. Que é figurinha repetida pra nós também, né? Mas a cidadezinha aqui de Mercedes é bem bonitinha, hein? E aqui assim, mais ou menos, atrás dessa caminhonete, começa o bar. E daí ele vem vindo aqui, ó. E aqui ele termina. Então aqui é o fim da picada. E na nossa noite de fracassado aqui em Mercedes, mais uma vez, a gente vai dormir aqui no posto. Pra gente falar tchau pra vocês. Mas esse vídeo vai ter que dar certo. Porque, ó. Eu fui baixar os vídeos da GoPro, desse vídeo de fronteira aqui e tal. E o começo da Argentina. Ele fingiu que baixou, mas não baixou. Eu fiz merda e formatei. Agora eu tô tentando passar um recover aqui pra ver se eu consigo recuperar pra vocês. Espero que dê certo. Então ele vai ficar aqui. E nós no? Na torcida aqui pra ver se dá certo, né? E é um tchau, obrigada. Amanhã tem mais. E é um tchau, obrigada. 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 E é um tchau, obrigada.